A cada resultado positivo, ela só aumentava para a mança, só que é futebol profissional, nós sabíamos que uma hora também ia acontecer um revésio, ter consciência dos nossos erros dentro da partida, trabalhar esses dias aí que antecedem o próximo jogo, para não acontecer novamente e buscarmos uma próxima partida, uma vitória. É difícil dizer, porque ficou nítido que ele demorou muito para marcar o pênalti. A bola deu a sequência na jogada, depois que a bola chegou na minha mão, que ele marcou o pênalti, então não dá para saber interpretar o que passa na cabeça dele. Para nós, por ele ter demorado tanto para marcar o pênalti, ele mesmo estava em dúvida, mas é difícil dizer, foi um lance que era duvidoso e ele acabou optando para marcar o pênalti. Para todo mundo, para a gente, e não é só cobrança quando acontece o gol, quando a gente perde, não. O pessoal sabe que eu cobro bastante, porque eu sou até às vezes chato demais por cobrar de todo mundo, empenho, edificação. Então, nós estávamos bem na partida, só que um pouco desligados, um pouco desatentos. precisava de um algo mais, precisava de um algo mais, e aquilo lá foi só mais para chamar, para o pessoal dar aquela acendida mesmo, que o nosso time tem qualidade e tinha total capacidade de buscar a vitória. Eu acho que a colocação do clube só serve fora de campo, dentro de campo não tem isso. prova disso, porque nós, num passado bem próximo, ganhamos do Vitória aqui em casa, nós brigando para escapar do rebaixamento, o Vitória brigando pelo título na Série B do ano passado, e nós ganhamos dele. Então, esse tipo de estatística fica para fora de campo. Dentro de campo, são 11 contra 11, e aqueles que se doarem mais ou que errarem menos, tem grande chance de sair com a vitória, acho que nós temos que manter o nosso foco, nosso trabalho está sendo bem feito, então, vamos continuar, saber que nada está perdido, ainda tem, mas não podemos vacilar dentro de casa, temos que buscar a vitória nesse próximo jogo. Bom, a perda da invencibilidade, a gente sabia que uma hora ia acabar ocorrendo. Óbvio que a gente não esperava que fosse em casa, era um jogo que a gente sabia da dificuldade que ia ser, isso aí foi frisado para os atletas, uma mudança radical que ele teve em relação aos dois últimos jogos, ele mudou praticamente o time todo, e eles iriam ganhar o que foi dito, eles ganhariam no nosso erro, na vontade deles, a vontade deles não poderia ser maior. E hoje, infelizmente, não foi uma noite favorável para nós, não deu nada certo, a arbitragem também contribuiu, atrapalhou, e nós ficamos muito, eu senti o time muito nervoso com a arbitragem, arbitragem invertendo as faltas, e culminou num resultado negativo para nós, mas com certeza, se a gente chegou onde nós chegamos com o trabalho, não vai ser essa segunda derrota que vai destruturar e vai atrapalhar a nossa caminhada. Onde a minha visão ali encoberta, muito distante, entendeu, então eu não posso analisar agora, eu vejo pela torcida, por quem está de fora, num plano melhor, numa localização melhor, que todos falaram que não foi. Agora até, sabe, o pior, as faltas invertidas, ele demorou muito para dar cartão, a cera desde o início, é inadmissível, a gente passou tanto sofrimento em relação à arbitragem no ano passado com 5 minutos de acréscimo, 6 minutos de acréscimo, e hoje o árbitro deu 3 minutos de acréscimo, então não dá para entender, mas enfim, a gente tem que respeitar os árbitros que a federação indica para fazer os nossos jogos, e é lamentar, sem dúvida isso aí, está sendo feito, entendeu, foi gravado o jogo, vai ser levado para a federação, inclusive nós tivemos com a Silvia Regina, ela fez uma palestra para a gente, até pediu que quando tivesse algum problema, que era para mandar a fita da partida e relatar e fazer um relato, e o que vai ter que ser feito? Olha, é um jogador agudo, um jogador que requer um cuidado a mais, entendeu, mas eu digo que, assim, hoje nós não estávamos numa noite feliz, então de repente também com o Jonathan poderia ter acontecido essa derrota. Nós conversamos, inclusive, no intervalo, eu senti isso, entendeu, pedimos para que tivesse mais equilíbrio, foi até a tônica, equilíbrio, é um momento de equilíbrio agora, para que pelo menos os erros que ele teve contra a gente, ele tenha a favor no segundo tempo, e que a gente jogasse bola, mas infelizmente hoje não deu certo. Atrapalhou bastante, porque eles ficaram com um homem a mais na vantagem de dois gols, e colocou três homens na frente, então toda a ação que eu fosse fazer, a gente acabaria que taticamente ter que se expor mais, para até a gente buscar o resultado. Mesmo assim, nós tentamos, eu ainda tentei colocar o time um pouco mais para frente, mas aí a gente tem que ter cuidado, porque os gols que nós temos aí nos dão uma condição, então tem que ter equilíbrio também, até nessa mexida. Com certeza é um jogador experiente também, já trabalhou nessa série aí, sabe como é que é, e a gente, o cuidado que tinha que ter é a condição física dele, por isso que eu segurei um pouco mais, para poder colocá-lo, mas entrou e fez o que tinha que fazer. Nós vamos analisar agora, esfriar a cabeça, porque passa muita coisa, tem que esfriar a cabeça e conversar com o grupo, não tem nada perdido, nós estamos a dois pontos, né, e do terceiro, estamos com o mesmo número de pontos do terceiro colocado, então é ter equilíbrio, para a gente analisar agora o próximo jogo também, ver os prós e os contras, que foi mais contras nesse jogo aqui, para a gente corrigir para o próximo jogo. U.I. é nosso!